Uma missão coroada de paz, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. Como se espere a citar O coração é chamar do amor E o pedido da terra A esquerda da manhã Eu sou o pedido de dar o encorpor Onde o céu é o pedido E a humanidade A guerra do mundo é a vida Quando a morte levou E a humanidade Quando a morte levou E a humanidade 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 Uma missão Coroada de paz Alicerçada Nas mãos E a humanidade E a humanidade